Foi através de conversa de celular que a polícia conseguiu chegar até a residência. No local, a comprovação do crime, vários materiais de fabricação de drogas e material entorpecente. A gente entra aqui nessa parte para poder tentar acompanhar o material entorpecente que foi apreendido agora há pouco aqui nessa residência. O famoso conhecido aí já pela polícia, foi o verdadeiro flagrante que o grupo tático da polícia militar conseguiu aqui nesse local, nessa casa. A quantidade de material entorpecente já está aqui na cama e a gente pode observar também algumas cédulas e alguns materiais que comprova, sem sombra de dúvida, que aqui tratava-se de um local de fabricação desse tipo de entorpecente aqui. As primeiras informações, o cabo Davis estava na frente da sua residência e viu dois suspeitos passarem uma moto e pararam na esquina de sua residência. Aí ligou para a GU, que estava de serviço, aí nós deslocamos para fazer abordagens. Só que quando eles avistaram a viatura, eles empreenderam o fuga, a gente fez o acompanhamento neles, mas aí eles conseguiram, você vai dizer, mas quando eles dobraram uma curva, eles caíram. Aí caiu o celular, na verdade caiu o celular deles. Aí a gente não conseguiu mais pegar, eles voltamos. Aí constatamos lá que estava o celular deles e dentro do celular tinha uma conversa, onde eles vinham buscar, estavam encomendando droga com o Rander, falando o endereço, tudo, agora, nesse momento, no caso. Aí a gente pegou o celular e a gente resolveu passar aqui na frente da casa do Rander, que ele é bastante conhecido. Aí quando o Rander viu a gente, ele saiu entrando na residência. Aí a gente fez o cerco, entramos na casa do Rander, aí fizemos as buscas pessoais na revista na casa e foi constatado. Pegamos o celular dele, que ele estava mandando mensagem, aí nós achamos aqui maconha, barrilha, pasta base de cocaína e os celulares, um que caiu e os celulares estavam com ele em uma certa quantia em droga. Tesoura, fio, tudo de fabricação aí, estavam fabricando. Rander Murilo Duarte, 21 anos, foi preso dentro da própria casa, no bairro Centro, em breves. De acordo com informações, várias denúncias foram feitas da casa do tráfico. Um caderno de anotações de dívidas de clientes mostra um comércio lucrativo. Dá para observar aqui, tipo, o cinegrafista pegar. Nonato, chacal, porquinho, tudo que está com dívida aqui. 3.600. 1.150, 1.150. Enfim, olha aqui. O Rander, esse aqui é o acusado, né? O Rander e Murilo B. Duarte. Está aqui o documento aqui do acusado. Indica tudo nos celulares, no caderno aí que tem, que ele distribui droga para Portel, Melgaço. Tem tudo no celular. Aí vai ser trabalho com a Polícia Civil aí, esse trabalho investigativo aí. Gente, brilhante trabalho, pode mostrar que o brilhante trabalho do Grupo Tático da Polícia Militar, que conseguiu realmente tirar de circulação esse material entorpecente e capturar aí o acusado dessa prática de crime aqui nessa área. E a gente vai acompanhar os policiais nesse processo agora, já esse material aqui vai ser encaminhado para a superintendência, junto com o acusado lá para a delegacia. O acusado, a companheira e mais duas pessoas foram encaminhadas à delegacia da cidade. Anem agora irá responder pelo crime de tráfico de drogas.